Cobrança já autorizada, chance para o Botafogo aos 29 minutos. Partiu Luiz Henrique para a bola, correu, bateu e a bola passou sobre o gol. Saltou na bola o goleiro Gustavo, ainda de bola. Pera na esquerda, o chute no canto direito, passando perto da furquilha. Só atira de meta para a equipe do Criciúma. Vem mais Tigrão, vem mais Criciúma no ataque, Felipe Matheus. Abrido na direita com o Claudinho. Esticou pelo lado direito, constrói por dentro. Bola por cima para o Claudinho, na grande área, na cara do gol, bateu para fora. A tabela da devolução do Rômulo por cima, para o Claudinho na grande área, a bola passa, passando perto da trave direita, tirando tinta. Quase o Criciúma. Passe rasteiro em direção ao Osmante, primeira, acionando o Salatiel na ponta esquerda. Madruga está pedindo na grande área, a bola é para ele. Madruga bateu para o gol, a bola passou para fora. Briga, disputa, ganha o Guilherme. Sai para o jogo o Guilherme Madruga. Bom ataque do Botafogo, bom a bola na ponta esquerda. Na área, Lucas Cardoso bate para o gol, espalma o Gustavo. Briga, disputa, um contato por baixo do Fabinho. O Madruga não gosta e fecha o tempo, né? Caia ali o zagueiro. O Conrado já fez o papel dele, já chegou aplicando o cartão amarelo, né? E o Guilherme que tumultuou ainda mais a situação, né? É a questão que o Botafogo está pedindo o cartão vermelho, porque teria sido uma agressão, né? Um chute ali por baixo, a gente vai ter que ver o replay lá. Eu acho que ele vai mudar a ideia. Exatamente. Vai pressionar o Botafogo. Criciúma com esse resultado parcial. Vai chegando a liderança da Série B. O Botafogo um a mais. Patrick Bray de muito longe. Pega Gustavo e a bola explode no travessão. Cruz de muito longe. Patrick Bray. Gustavo espalmando. A bola batendo caprichosamente no travessão. Indo pela linha de fundo. Encontrando a sua ex-equipe também. Levantamento que vem em praia em direção ao Osmã de cabeça. Gol! Do Botafogo! É de Osmã, o capitão. Camisa número 10. Pressionou. Pressionou. Martelou o Botafogo. Na bola parada. O cruzamento. Osmã veio de frente pra bola. Seguiu o manual. Uma testada firme e forte pro chão. Ela sumiu. Passou pelo Gustavo. Bateu na trave. E foi pro fundo da rede. Mãe vem em目 view. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí